Música Aquela coxinha ansiosa passava o dia a olhar para as fuzas de aquelas cávulas. Ficava só o jarro com os caldos secos e a água podre. Uma parte de mim mesma resiste. A parte mais clara e isenta. A mais implacável, mas também porventura a mais justa. É a flor de coração da trilha. Morrer! Era agora a minha liberdade.